Fala aí galera, beleza? Estava aqui para nos dar mais um vídeo, dessa vez galera Mais um vídeo aqui da casa Eu estou com a Larissa, estou ali com a Tamiris Estou aqui com o Marzinho O Pablo, o que é isso? Enfim galera O que você está achando aí? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o Léo Ver se a Amanda ainda está lá e pegar o Léo Galera, a câmera está muito boa Está muito boa A qualidade de De luz dela Está ótimo Está boa para caramba Enfim galera Ela está ali ainda Ela está ali ainda Só limbrar Eu abri aqui para tentar dar uma olhada Mas estou achando melhor a gente não ir não Vamos fazer aquilo que você falou Tenta falar com ela de novo Deixa a Amanda na frente Que merda foi essa velho? Que merda foi essa? Meu Deus E o Flávio? E aí todo mundo aqui na frente? Ninguém estava aqui velho Essa menina não parla Tenta conversar com ela lá também Amanda Amanda Fala aí Amanda Fala aí Fala aí Fala alguma coisa que aconteceu Ela está brincando? Não é Está brincando O que foi? Ela não está aqui Não está? Não está Ela não pergou Não pergou Não pergou Vamos tentar pegar o Léo Mas não vamos por ele não Pode ir lá não Vamos lá por trás Vamos lá por trás Eu quero pesgar Eu quero saber por que ela está fazendo isso Meu, olha o que ela fez com a minha mão Não, a gente não Vai, vai Vamos lá por trás Oi, eu vou deixar você na frente, irmão Está com foco legal, tá? Tá Passa para mim Deixa eu tentar gravar os dois aqui Vamos lá Vou olhar aqui Tem certeza? Tenho, tenho Sério Porque às vezes desfoca Não, se desfocar eu tento dar um jeito Eu te chamo De boa? De boa, vamos lá Para gravar os dois Mano, se não tem o Léo aqui, cara Fazer o que? Vamos pegar ele, pô Isso aí, ruim a galera vai entender aí Desculpa aí, pessoal Léo Léo Você está aí, mano? Xiii Calma Sai pela porta dos fundos Eu vou ir aí Eu vou bater na porta Deixa eu iluminar Aqui não Olha lá, está me feio lá atrás Nossa, duas também É aqui É mais pequenininha Tá, eu quero Tranquilo Estou conseguindo, Léo? Empurra a porta Ajuda ele, Ítalo Puxa aí, mano É que eu estou comendo ele bater Tá fechado, tá fechado Aqui no meio, Léo Mano, eu quebro isso aí, meu Vem aqui, vem aqui Tá louco, mano? O que aconteceu? Eu não sei, mano Eu lembrei que eu estou correndo aqui Só, mano Você correu, da gente Você não lembra o que aconteceu, mano? Quer saber? Não vamos sair pelo churro, não Entra aqui Entra aqui, entra aqui Mano, está tudo escuro Pega a câmera ali, Léo Depois a gente se explica o que aconteceu Olha, você não lembra de nada, cara? Foi o mesmo jeito que eu estava Quando eu... Antes de chegar aqui Foi isso Nossa, olha, você estava com uma cara de louco, mano Mano, estou assustado Olha, olha, olha Pega a câmera aí Mano, você estava aqui, mano Explica para ele aí o que aconteceu O que aconteceu? Você desmaiou Falando que estava sentindo um peso enorme nas costas Caiu no chão A gente ficou tentando te acordar Larissa ficou ali do teu lado Está nisso também Aí, quando foi do nada Você levantou Parecendo um louco e saiu correndo Meu, Léo, vim aqui Passa aqui nesse vidro E se vocês não conseguirem ver Nas costas? Vire de lado, Léo De lado Parece que ninguém está, mano Não tem nada Eu vou ali só com a camisa Para ver Mano, cuidado Cuidado, mano Cuidado, mano Cuidado Nossa, cara De verdade Cuidado Calma, Lari O que foi? Calma, Lari Tinha alguma coisa ali Mano Eu falando ali com ela Falando, vai até ali É a Amanda, não? É a Amanda? Mano, a onda está aqui Tinha alguma coisa ali Eu não consegui ver direito Mano, vocês estão de brincadeira que a onda está aqui? Tava Apareceu Você vai ver depois Tava ainda Calma, não, 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 olha Calma Tranquilo Calma, calma Estou aqui, tá? Está com medo não Você viu o que? Não sei Passou alguma coisa branca para lá Nossa, minha mão está doendo muito agora Começou a doer mais Fica quente, né? Mano, cuidado As suas costas? Uhum O que é isso, velho? Mano Velho, eu fiz um reflexo ali Não No vidro Não era o seu? Não, não era nenhum de vocês Passou andando Mano, tem algo aqui muito estranho hoje Acho que não vai dar para a gente ficar aqui não, hein? Mano, acho que não vai dar para a gente ficar aqui não, hein? Não vai dar para a gente ir embora Calma, calma Calma Léo, cuidado Galera, é o seguinte, a gente vai terminar esse vídeo por aqui, mano, não vamos ficar aqui, vambora Léo, eu sou lá fora, criança Você está falando sério? Léo, ela está olhando para mim De onde? Criança? Criança, mano Calma oierte Calma, tamires Não tem ninguém ali Calma o 선생님 Calma oiter Calma também, calma o information Calma oiter Calma, calma Calma oiter Calma oiter Calma oiter mano, o negócio aqui tá muito estranho que tá acontecendo, velho. Vamo voltar outro dia, basicamente é isso, um abraço, hein. Falou, corta, dá, corta isso, corta. Não tem nada. Chegou filho da puta, me dando medo.